Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido! E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês! Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa! Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento! Cegos, insensatos! O que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa! Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento! Seus cegos, o que é mais importante? A oferta! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho! Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei! A justiça! A misericórdia! E a fidelidade! Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas! Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato! Mas por dentro, eles estão cheios de ganância e cobiça! Fariseus cegos! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície! Assim são vocês! Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas! Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas! Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados! Serpentes! Raça de víboras! como vocês escaparão da condenação ao inferno! A uns vocês matarão e crucificarão! a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade! E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias! a quem vocês assassinaram! entre o santuário e o altar!